Pois é, e a gente começa o Mais Vida dessa sexta-feira com muita música boa. Ó, você que tá em casa, já vai arrastando tudo aí do sofá, tira o sofá, tira a mesinha de centro, porque nós vamos receber um cantor que bomba nas redes sociais e que é o sucesso jovem do sertanejo. Vamos receber e aplaudir com carinho o nosso convidado dessa noite, Rodrigo Rios, ao vivo aqui no Mais Vida! Aplausos 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 com os mestres, assim. Foi muito legal. E as pessoas que iam no programa dele também, às vezes a gente falava nossa, que doideira, onde é que eu tô? E o Raul me ajudou muito. Quando eu comecei na Rede Vida, Fabinho, ele falava pras crianças assim, que participavam no programa dele ou que queriam participar, olha, primeiro tem que ir lá na Dani Pink. Depois que for na Dani, pode vir cantar aqui comigo, né? Tava esperando você falar isso, na verdade. Porque, iguais a mim, iguais a você, eu conheço trocentos que têm uma gratidão gigantesca pelo Raul. Raulzinho também, um grande parceiro a toda a equipe, que sempre ajudaram muito. Foi muito legal mesmo. Eu sou honrado em ter começado a minha carreira lá. E você foi campeão do Festival Sertanejo do SBT? Pois é. Na verdade não fui campeão não, fiquei em segundo lugar. Mas foi muito bom. Como diz, foi um programa maravilhoso, feito pelo SBT também. Tive o prazer de conhecer Chitãozinho Chororó, de cantar com esses caras. Era um programa semanal e toda semana vinha um artista para nos julgar, né? Ali, na brincadeira. Não na brincadeira, que era coisa séria, mas para nos julgar no campeonato que eles faziam. E, pô, pude conhecer as melhores, as maiores duplas, tanto novas quanto mais antigas. Então foi um prazer gigantesco. E cantar com o Chororó e o Chitãozinho, pelo amor de Deus. Meu Deus, não dá nem para imaginar que a sensação fez. Foi sensacional, sensacional. Foi sensacional. Incrível. Rô, você vai continuar aqui com a gente, tá? Lógico. Vou dar um recadinho rapidinho para o pessoal de casa. E olha, gente, é coisa boa receber os amigos aqui, né? E antes da gente continuar o nosso bate-papo com esse cantor incrível, que eu sou fã demais, vamos cantar mais um pouquinho? Rô, você canta para a gente, meu amigo? Com o maior prazer do mundo. Então é com você, Rodrigo Rios. Vamos lá. É mais uma folha que cai Já não decidindo você vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar pé pra gente ou não Se o medo agora tá batendo forte Mesmo eu sendo o sul, você é o norte E que se dane eu quebro a pússola Talvez a nossa chance seja a única Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Cê tá Maluca de desterdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Cê tá Maluca de desterdiçar O medo não pode atrapalhar Você tá Maluca de desperdiçar É mais uma folha que cai Já não decidimos Se vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar pé pra gente ou não Se o medo agora tá batendo forte Mesmo eu sendo o sul, você é o norte E que se dane eu quebro a pússola Talvez a nossa chance seja a única Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Cê tá Maluca de desterdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Cê tá Maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Cê tá Você tá Maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua A outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo Cê tá Maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra É sua, vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo, cê tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Cê tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Colagem de melu Ai gente, sou fãzata desse menino, viu? Canta bem, hein? Muito obrigado Muito bem produzidas as músicas Aliás, falar em produção Você tem mais de 200 mil seguidores no Instagram Não, só eu que sou fã dele Caramba, não Um dia eu chego, né Dani? Um dia eu chego, se Deus quiser Os seguidores que estão... Vou aproveitar Os seguidores que seguem a Dani Podem me seguir, tá tranquilo Tá tranquilo, tá aqui Me sigam, por favor Estou precisando de seguidor Vamos lá, pessoal Todo mundo seguindo o Rodrigo Rios Já vou aproveitar o gancho, então Qual que é o seu Instagram, rede social Rodrigo Rios Oficial Facebook, Rodrigo Rios Oficial Qualquer coisa, Rodrigo Rios Oficial Twitter, qualquer coisa E respondendo a sua pergunta Eu tenho que agradecer muito, muito, muito Essa galera que nos segue Há tantos anos Sem palavras Agradeço demais, de coração E esse carinho, essa proximidade com eles É muito gostosa, né? Você sabe o quanto isso é valioso O quanto é isso importante Você faz isso muito bem Há de muitos anos Eu venho aqui Eu reaprendo muitas coisas Que a gente aprendeu com o tio Raul E eu vejo que você pratica isso todos os dias E não é só um pouquinho É muito Você tem um cuidado gigantesco com os seus fãs Com as pessoas que te seguem E não é só o cuidado via internet É o jeito que você trata as pessoas sempre Quando tá aqui Falo isso com propriedade Porque Sei lá Tenho seis anos Ou mais Que eu venho aqui Que eu tô no seu programa Talvez não sei Bem mais, né? Então só tem um pouquinho Eu tô aqui na Rede Vida Já tem 14 anos Meu Deus Esquece que eu falei de data Então Não, mas é verdade O carinho que a Dani tem com as pessoas daqui Com as pessoas na internet E foi sempre assim Então você é um exemplo de coração Obrigada Eu falo que nós somos crias do tio Raul Ele cuidou bem A gente aprendeu com grandes mestres Na verdade E isso é o maior respeito Falar em grande mestre Você falou um pouquinho do Fernando, né? Fernando Zor Mega mestre Da dupla Fernando e Sorocaba Como é que é pra você ter alguns trabalhos Produzidos pelo Fernando? Também deve ser uma mega experiência Você deve aprender muito com ele, né? E aprendi Aprendi No começo Igual Fui gravar com o Fernando Inseguro demais Canto há anos Saí de programa de reality show Que é Aprender mais do que isso E foram tantos anos Mas gravar com o cara Parece que eu comecei ontem também E tá ali com o cara que Além de sucesso Eu pude conhecê-lo musicalmente É impressionante É impressionante Tem gente que nos acha impressionante Fala Nossa, como ele canta bem Nossa, como ele fala pra caramba E muito E muito mesmo E muito demais Mas vê uns caras Gravarem Produzirem uma coisa Que você escuta Depois você fala Meu Deus Sou eu cantando É minha música É demais O Fernando é incrível Grande abraço Fernando Osório Prazerzaço Agora Você faz covers também? É isso? Faço Bastante Como é que é interpretar essas músicas? Eu adoro Na verdade No Instagram eu faço muito Na verdade eu gosto muito de música Eu gosto de cantar um monte de coisas Não só sertanejo Nos shows A gente além das nossas músicas A gente acaba cantando Mais sertanejos Até por conta que a gente faz isso Nas casas que a gente toca Nos lugares que a gente toca No Insta A gente já tem a possibilidade de fazer mais coisas Na internet Fazer mais coisas E aonde eu vou também Então eu canto um pagode Eu canto uma MPB Eu canto outras coisas Que eu gosto muito E funciona muito isso Funciona bastante Muita gente Às vezes não conhece o Rodrigo Rios Dos meus trabalhos autorais Mas esses vídeos A gente não tem noção Pra onde vai Não tem como mensurar o tamanho disso Quem tá vendo isso E eu faço muito cover E dá muito certo Muito bacana A galera gosta muito Uma palinha de uma que você gosta Vai De uma que eu gosto Que eu gravei há pouco tempo Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Sala, cozinha, banheiro Esses covers funcionam bastante E é bom que você perceba Que ele tem um jeito bem descontraído Muito legal Toda quarta-feira eu vou fazer stand-up Brincadeira Não vou fazer stand-up Não, mas você tem que combinar Você combina um dia certo com o público Por exemplo Toda quarta eu vou lançar um vídeo De cover Alguma coisa assim Não, porém Eu faço Não tenho os dias certos Mas assim Segunda, terça e quarta Que são os dias mais tranquilos De shows É onde eu gravo É onde eu sempre gravo os vídeos Aí de quinta Que a gente já começa a tocar bastante Quinta, sexta e sábado e domingo É shows E a galera acaba vendo Os nossos shows ao vivo E tudo mais Mas normalmente Toda segunda Toda terça Sempre saem alguns vídeos desses Assim E é sem edição E muita gente me pergunta Fala, Rô, você usa uma câmera X? Você põe microfone X? Não É lá o iPhonezinho meu Que inclusive tá com a câmera toda ferrada Que eu preciso arrumar ele O iPhone Bota lá Bonitinho Só arruma a luz Bota bem proximozinho E fica um som igualzinho Que a galera me pergunta aí É isso Então talvez funciona por isso É que o pessoal se tá perguntando Se você faz algum tratamento Porque você canta muito bem Ah, muito obrigado E é difícil hoje em dia Os artistas que cantam de verdade ao vivo Não é, Fabinho? Porque cantar em estúdio é muito fácil Vai lá, ajeita aqui Ajeita lá Os programas, né? E aí qualquer um acaba cantando Mas cantar de verdade igual você Agradeço De verdade É difícil encontrar Talvez seja por isso que funcione Porque é de verdade É realmente de verdade É gravando ali com o celular de verdade É tocando com o violão de verdade E é cantando as músicas de verdade Fazendo como se a gente estivesse aqui Funciona muito Pra mim funciona muito Então muito obrigado a galera E às vezes quando eu não posto Vem a galera e fala Poxa, você não postou essa semana E você recebe muito disso Às vezes assim Poxa, eu espero toda segunda Porque eu sei Ou toda terça Porque eu sei que você vai ver uma música E o jeito que você canta Eu recebo muito isso E o jeito que você canta Me deixa muito calma Eu acho muito gostoso Então eu recebo bastante mensagem assim Vocês me deixam mais mole Do que eu já sou De verdade Fico muito feliz De poder de alguma maneira Agregar no dia das pessoas É muito legal isso Bonitinho Muito bem Bom, a gente já vai continuar Com esse papo muito gostoso Aqui no Mais Vida Você está gostando? Vai mandando mensagem Para a gente 11-95033-6870 Nosso WhatsApp está bombando E a gente quer a sua mensagem também Mas agora eu tenho um recado Bem bacana Pois é, a gente continua aqui ao vivo São nove horas em pontinho Obrigado pelo carinho da sua audiência Em todo o Brasil Que nos acompanha Nessa noite de sexta-feira Aqui na Rede Vida Está todo mundo participando, né Dani? Todo mundo, gente A gente está recebendo assim Um montão de mensagens A Júnia mandou beijo Falou, manda um beijo Para esse cantor lindo que eu amo Júnia, um beijo Acho que ele cantar foi Deus Ô Júnia A Giovana Mota Que é de Americana Que especial o programa com o Rodrigo Eu estou amando E fora elas tem várias outras mensagens O pessoal mandando muito carinho Falando que você é incrível E que realmente você transmite paz Amém, muito obrigado Essas duas estão comigo há muito tempo A todo mundo que está assistindo a gente Um mega beijo Que delícia Conheço as Rodriguetes Há muito tempo As Rodriguetes Minhas lindas Obrigado Estão sempre participando Isso é demais, viu? E falar em participar O pessoal participa bastante nos shows Cantando muito, né Fabinho? Sabem todas as letras Acompanham sempre o seu trabalho Isso é muito gostoso, né? Graças a Deus Inclusive daqui a pouquinho Eu estou saindo também Que eu tenho show hoje Estaremos em São Bernardo do Campo Opa, dá tempo? Dá tempo É lá no Rancho do Serjão, é isso? Lá no Rancho do Serjão Alô Rancho do Serjão Daqui a pouco tem show aí Galera de São Bernardo do Campo aí Mais tarde estaremos por aí Fazendo uma mega festa Junto com o pessoal do Rancho do Serjão E é sempre uma festa Graças a Deus Já vim 7 de julho também Na Estação Toto Em São Caetano do Sul Aqui em São Paulo É, sábado Sábado tem triplo É isso que eu ia te perguntar Tá certa essa agenda aqui, produção? Tem triços no sábado? Pois é, como é que é? Tem São Caetano do Sul São Paulo É dois de São Paulo Você não tem Não tem como é que fala? Gêmeos não Você tem trigêmeos aí Ah, descobrimos Graças a Deus Agora a gente descobriu Na verdade tem um irmão Que está muito parecido comigo, né? Que eu sempre tive um irmão gordinho Ele resolveu uns anos pra cá Emagrecer Ficou minha cara Tá sua cara É, quando não der Eu vou A gente manda ele A gente manda ele Mas graças a Deus A gente ainda sempre lotada É o Rodrigo Lagos É o Rodrigo Rios E o Rodrigo Lagos Gustavo Rios Então amanhã Estação do Tortos São Caetano do Sul Bartelli em São Paulo Exato E Fox também em São Paulo Exato São todos em São Paulo Então quem estiver pertinho aí Bora conferir o show do Rodrigo E fora que a agenda Serão muito bem-vindos Grandona Amém Sempre Nas redes sociais também Sempre postando E graças a Deus O Brasil inteiro E a gente pode curtir a galera Depois entra nas minhas redes sociais Aí vamos ver que a gente tem Em várias cidades aí Rodrigo Rios vai estar pertinho De você também O pessoal fica com muita saudade Fica mandando recado assim Ah, volta pra minha cidade Muito Tem muito Por exemplo Eu fui duas vezes pra Manaus Foi um lugar que eu fui pouco Nossa Quando eu pergunto Às vezes faço umas enquete Eu falo Galera, que cidade Vocês gostariam de fazer com a gente Manaus é sempre Manaus eu tenho um carinho gigantesco Tenho os maiores fã clubes lá também Mas, poxa Na verdade Acho que a gente também Você que tá sempre viajando Sempre assim A gente acha que sente muito mais Saudade das cidades Não que a gente sinta mais É óbvio Mas a gente sente muita saudade Tem lugares que eu falo Poxa Já tocamos Queria voltar Obrigado Rodrigo pela sua presença Nessa noite Volte sempre, né? Muito obrigado Já tá convidado Eu sabe que você mora no meu coração Desejo toda a luz Toda sorte Sucesso Muito obrigado Uma honra estar aqui com vocês Obrigado demais E no próximo bloco, gente Nós vamos ter a nossa sessão pipoca Com o crítico de cinema e TV Efraim Pedrosa Contando pra gente O sucesso do filme O Rei Leão E a diferença entre O consumo de filmes Por plataformas online E também no cinema Fala o Rei Leão Eu já fico assim Essa noite o amor chegou Ah, que lindo, né gente? Vai mandando a sua mensagem Nós queremos saber Você prefere assistir Filmes em casa Ou no cinema? Não deixa de participar Manda no nosso WhatsApp, né? Exato Nós vamos no intervalo Bem rapidinho Nem pense em sair daí Mas antes, claro Que a gente vai pedir Mais uma música com você, né Rodrigo? Canta pra gente Música nova 14 por 90 Que meu coração tá bombando Vamos que vamos Só de pensar que amanhã Vou estar do seu lado Dá um arrepio Dá um calafrio Duas escalas e o voo já tá atrasado E eu aqui sentado Com café gelado Tô escalando na mente Você se minua Nós dois Um quartinho pequeno Janela aberta Nem tô escutando O barulho da rua O corpo vai esquentando Tem algo errado aqui dentro de mim Meu coração já tá 14 por 90 E o motivo tem um metro e sessenta Não morre de saudade Sei que cê apenta Ô coração Reage coração Meu coração já tá 14 por 90 E o motivo tem um metro e sessenta Não morre de saudade Sei que cê apenta Ô coração Reage coração Reage coração Só de pensar que amanhã Vou estar do seu lado Dá um arrepio Dá um calafrio Duas escalas e o voo já tá atrasado Eu aqui sentado Com café gelado Tô escalando na mente Você se minua Nós dois Um quartinho pequeno Janela aberta Nem tô escutando O barulho da rua O corpo vai esquentando Tem algo errado aqui dentro de mim Meu coração já tá 14 por 90 E o motivo tem um metro e sessenta Não morre de saudade Sei que cê apenta Não morre de saudade Sei que cê apenta Ô coração Reage coração Eu vou estar do seu lado Eu vou estar do seu lado Eu vou estar do seu lado Obrigado.